Parece que foi um caminhão que tombou aqui, galera, na 040 Será que se eu chegar por aqui o cara vai recorrer? Acho que não, né? O motorboi foi ali, viu? Eu vou... Ela falou que desembarcado pode subir... O que você já fez? O cara me deu uma ideia ali... Ela falou desembarcado, mas não falou se a moto precisava ficar ligada ou desligada... Vamos nessa... Galera, eu já andei uns 5km de quando saiu lá atrás... E olha o trânsito que tá aqui, cara... Tem hora que tem uma moto... Porque você viu que eu cortei o trânsito todinho lá, né? Consegui chegar na frente e dei de cara com a Polícia Rodoviária Federal... Um cagaço de tomar uma multa, mano... Mas graças a Deus ela não me deu uma multa... Mandou eu seguir... Obrigado, Polícia Rodoviária Federal... De Minas Gerais... São três horas... Eu falei que ia pilotar só até as três... Tá vendo como que... As coisas... Às vezes acontecem... No nosso caminho... Galera... Comecei a filmar agora... Mas tem um tempo... Já tá uma queimação aqui danada, cara... Olha isso... Tem hora que o fogo pega de um jeito que... Na beira da pista aí... Nossa... Vai queimar e coisa... Essa mata todinha aí... Tem muita queimada aqui na 040, cara... O fogo lá, ó... Perto do fio, ó... Nossa... Será que alguém jogou alguma coisa? É... Hein, galera... Pra quem desacostumou a andar no trânsito... Só andando lá na rodovia que era só a minha... Tô desaprendendo mesmo, viu... Bom... Aqui eu peguei sentido Betim... É... A gente vai sair na feira não diz... Aqui eu tive que colocar no GPS ali... Que eu fiquei meio em dúvida... Falei... Caramba... Será que é essa entrada... Às vezes a gente erra, né... Tem que voltar tanto... Mas aí era isso mesmo... Eu tô indo pelo GPS... Mas... O caminho é esse mesmo... Essa parte aqui da capital, né... Que é próxima a Belo Horizonte... Eu acho bem caótico, viu gente... Putz... Eu não... Não é por mal não... Mas eu não gosto de passar aqui não... É muito caótico... Sei lá... Não parece meio que terra de ninguém... Lembra um pouco São Paulo... Inclusive... É isso aí pessoal... Depois de pegar o caos... Da capital ali... É o Zont... É... Agora graças a Deus... Estamos na Fernandias... Tem um... Tá dizendo ali... Que daqui 2km... A gente vai pegar tipo uma bifurcação... Eu vou ficar de olho... Mas se eu não me engano... A BR381 é Fernandias mesmo... Só pela qualidade do asfalto, né... Já dá pra ter uma ideia... Bom... Assim que eu achar algum lugarzinho... Eu já vou encostar... Bom galera... Começou minha busca aqui... São 3h40... Resolvi entrar nessa... Nesse acesso aqui... E eu vi um motel do outro lado ali... Perguntei pra um rapaz... Aí ele falou que depois do posto... Entra no posto... Pega uma marginalzinha... E o motel fica do lado... Eu vou ver quanto que é, né... Dependendo... Eu fico lá mesmo... O... O outro foi 50... Né... Que vocês... Observaram aí... Anteriormente... Vamos ver... Esse aqui, né... Que o meu medo é... Tá com um negócio de pandemia e tal... Esse que é meu medo... Aí não poder... É... Entrar num hotel... Num hotel... Mas por causa disso... Morre... Morre... Por favor... Você conhece um posto... É... Transavil parece... Você vai ter que pegar a BR aqui... Ah... Você pode seguir a BR direto... Certo... Ele tá do lado direito mesmo... Ah tá... Logo mais aí na frente... Sim... Mais pra frente um pouco... Acho que você não vai andar muito não... Só um pouquinho só... Tá bom então... Obrigado viu... Aí você pode pegar a BR... Tem saída... Você pode continuar na BR... Você vai ter... Tá bom... Muito obrigado viu... Tá bom... Muito obrigado viu... Trabalho aí... Hahahaha... Por essas e outras que as pessoas perdem... Perguntar... Aí eu vou lá no outro... Qualquer coisa eu espero... Bom galera... Aqui eu já estou no hotel... Instalado... E pronto... Pra ter uma noite tranquila... De sono... Muito sossegado... O hotel com preço... Muito justo hein... E o legal aí desse hotel... Que fica até como dica... Que ele tinha um cafezão da manhã... Maneiro hein... Às 6 da manhã... Já começava a ser servido... É isso aí galera... Muito bom dia... São... 6 e meia da manhã... Esse é o nosso... Dia 3... O terceiro dia... De viagem... Já estou equipado... Demorei aqui... Uns 10 minutos... Pra... Botar todas as blusas... A moto não tava querendo ligar... Porque tá muito frio... O hotel... É o... KM 510... Esse é o nome do hotel... Mesmo nome do quilômetro... Acredite...